Seguimos viagem então, hein? Agora vamos até o Rio de Janeiro com Kleber Rodrigues. A Universidade Federal Rural do Rio prorrogou a suspensão das aulas após os casos de violência em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um estudante morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Essa semana foi um confronto entre criminosos? É isso, Kleber Rodrigues? Isso afeta a continuidade, as atividades da universidade? É isso, Elisa. Eu tive um probleminha aqui no contato, mas acho que você me perguntou sobre as atividades criminosas lá em Seropédica, na Baixada Fluminense. Bom dia para você, uma ótima quinta para quem acompanha a gente. Exatamente, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica lá em Seropédica, na Baixada Fluminense, informou que manteve a suspensão das aulas até amanhã em função dos graves acontecimentos envolvendo grupos criminosos no município de Seropédica. A gente lembra que na última segunda-feira, nós contamos aqui no Live CNN, grupos criminosos, milicianos se enfrentaram bem no centro de Seropédica, uma cidade que até bem pouco tempo era considerada tranquila, pacata, e um estudante de ciências biológicas morreu na hora. O Bernardo Paraíso, de 34 anos, estava em frente a um supermercado lá em Seropédica. Quando esse confronto aconteceu, ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Nesse mesmo confronto, outras três pessoas ficaram feridas, todas elas da mesma família. A gente está falando de mãe e dois filhos, duas crianças. Um bebê de um ano que levou um tiro no joelho, já recebeu alto, assim como a mãe, e uma criança de três anos que levou dois tiros. Ela segue internada em estado grave no hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ontem, essa criança pequena passou por um procedimento para a retirada de um projétil que estava alojado no braço. Então, em função desses graves acontecimentos, a Universidade Federal fez uma reunião extraordinária e disse que não tem condição de ter aula com essa sensação de insegurança que a população está vivendo e, consequentemente, os estudantes que procuraram Seropédica em função da tranquilidade e, obviamente, da qualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, aulas suspensas até amanhã. Uma nova reunião vai definir se essas aulas serão retomadas na próxima segunda-feira. É claro que a gente procurou a Polícia Militar em função dessa notícia de suspensão das aulas até amanhã. A PM disse que o batalhão de queimados que atende aquela região continua fazendo policiamento com viaturas, com motos, que somente neste ano foram realizadas 200 prisões naquela região de queimados, que também abrange Seropédica, e que o policiamento foi reforçado. Já a Polícia Civil disse que continua realizando dirigências para identificar os criminosos que se envolveram nessa guerra no centro de Seropédica. E aí, só para finalizar, Elisa, só para que as pessoas entendam o que está acontecendo por lá, de 2019 para cá, essa violência foi intensificada em Seropédica em função da briga de três grupos criminosos milicianos. O Zinho, Luiz Antônio da Silva Braga, preso no ano passado, Chica e também o Juninho Varão. Juninho Varão e Chica, que eram aliados, brigaram e passaram a se enfrentar. Quem fica no meio do fogo cruzado, infelizmente, a população de Seropédica, que está numa área bem determinante ali, perto do Porto de Santos, da Rio Santos, também do Porto de Itaguaí. Eu volto contigo. Muito obrigada, Kleber Rodrigo.